Mais um estudo na palavra de Deus E eu louvo a Deus por aqueles que se dispõem A frequentar a casa do Senhor, né? A vir aos cultos E normalmente os que frequentam o culto da terça-feira São os mesmos, né? Não varia muito não As mesmas carinhas que eu vejo aí terça-feira passada, tô vendo hoje Há um ano atrás, tô vendo agora É verdade que quando vejo Deus toque mais alguém E vai aumentando, né? Mas muito pouco Deus sabe porquê, né? Deus sabe porquê Muita gente tem muitas atividades E nós estamos em pleno período escolar, né? Ainda Mas não são todos que realmente Perseveram na doutrina Quer dizer, perseveram aprendendo Se instruindo Se instruindo Muita gente não tem essa preocupação Crentes salvos, não é? Povo de Deus Mas que não despertou ainda Na necessidade contínua que tem de se alimentar da palavra Talvez Talvez Nem estuda a Bíblia em casa Por alguns momentos Ou não medita na palavra Durante o dia Mas feliz aquele, né? Que prega Aquele que ouve E aquele que guarda a palavra do Senhor Porque feliz o que lê É o que lê a lei, né? É o que prega a palavra Tá sempre lendo a Bíblia com os outros Feliz o pregador Feliz o que ouve E mais feliz aquele que guarda O que lê e o que ouve Se guardar é mais feliz ainda, né? Porque não tem Há uma felicidade Uma bem-aventurança Em ser um pregador Em estar lendo a Bíblia pro povo A Bíblia diz isso, né? Há uma felicidade em ouvir Mas também completa a Bíblia, né? Bem-aventurados os que guardam O que está escrito No livro do Senhor Então, graças a Deus Pra vocês que aqui estão Toma esse texto Essa oportunidade, irmão Quando Jesus pronuncia Seu grande sermão Do capítulo 24 de Mateus Respondendo A umas três perguntas Que os apóstolos fizeram pra ele Diante do templo Aquele templo construído por Herodes Não foi construído por Salomão? Eu ouvi outro dia Nos grupos aí Alguém falando Que o Trump Donald Trump Foi lá no Muro das Aventações O que restou Do templo de Salomão Não é verdade Que não é do templo de Salomão É do templo de Herodes A localidade do templo de Salomão É aquela mesma, né? E aí, fala Ele teve lá no Monte Sião Onde está o Muro das Aventações Não é Monte Sião Ali é o Monte Moriá, né? Onde Abraão Levou Isaac ao sacrifício O templo de Salomão Que depois foi reconstruído por Herodes Está em cima, né? Na localidade Do Monte Moriá Monte Moriá O Sião não dá tão longe, né? Eles são vizinhos Mas se tem alguma coisa Que está no Monte Sião É Aquele cenáculo Do Pentecostes Cenáculo Que os apóstolos Reuniram no dia do Pentecostes Está no Monte Sião Alguém até prega A pessoa tem que passar Pelo Monte Calvário Depois ir para o Sião, né? Depois que nasce de novo Tem que ir lá para o Cenáculo E o Sião Para ser cheio do Espírito Santo Então Jesus pronunciou Respondendo Essas indagações Feitas Diante do templo, né? Senhor Que edificações Que pedra Não ficará pedra Sob pedra Que não seja removida Quando serão essas coisas Que sinais haverá Da tua vinda E que sinais haverá Do fim do mundo Quer dizer Quando serão essas coisas Esse tempo vai ser Derrubado Que não vai ficar pedra Sob pedra Que sinais haverá Da tua vinda E que sinais haverá Do fim do mundo São coisas distintas Jesus responde Aqui ao longo Do capítulo 24 E 25 Essas três indagações E não está Na hora cronológica Certa, não Às vezes ele fala De sinais Do fim do mundo Aqui no começo Da vinda de Jesus Do arrebatamento Mais na frente um pouco Você tem que estudar Todo o sermão de Jesus E identificar Sinais Quando serão Quando vai ser destruído O templo Que não ficará Pedra sobre pedra Sinais da sua vinda E sinais do fim do mundo Que é a coisa mais Lá pra frente um pouco Corando Mas o que Jesus ensina Para nós aqui O que eu quero falar Com os irmãos É sobre Como nós devemos Estar Apercebidos Finalizando Esse texto aqui Jesus fala Estejais Vós também Apercebidos É a expressão Que é traduzida A palavra aqui Apercebidos Também Jesus Primeiro Começa esclarecendo Daquele dia e hora Ninguém sabe Quando Jesus Apareceu Após a ressurreição Antes de subir Para o céu Alguém Perguntou Para ele O senhor Vai restaurar O reino Israel Nesse tempo Ele falou Não vos compete Saber Os tempos E as estações Que o pai Estabeleceu Pelo seu próprio poder Não preocupe Com isso não Mas vocês Serão cheios Do Espírito Santo Se preocupem Em estar cheios Do Espírito Santo Tem coisa Que eu não sei Os anjos Não sabem Só meu pai Só o pai Que sabe Vocês precisam Ter uma atitude Só Estarem Apercebidos E ele cita Alguma coisa aqui Que sinaliza Para nós Isto O Tiago Está lá em cima ainda Está não Ele cita Aqui alguma coisa Que sinaliza Sinais Não preocupem Porque o anjo Os olhos não sabem Eu não sei O dia e hora Daquele dia E hora Muita gente Já tentou marcar O dia e a hora Da volta de Jesus Se deram mal Marcar o ano Marcar o século E não deu certo Tem gente cheia De revelação Demais Com as visões Que não vem de Deus Mas ele prega Aquilo com firmeza Foi Deus que falou Eu tive a visão Eu estava Nas minhas visões De noite Tive uma revelação E conta isso No zap E põe o povo Treme de medo Mas quando prega a Bíblia Ninguém treme de medo não Mas se contar Uma revelação Que a pessoa Supostamente teve E já dá a interpretação E toda coisa Que a pessoa Manda repassar Eu já não acredito Eu posso estar lendo Uma coisa boa ali Mas olha Repasse isso Multiplica Aí já não me gosto mais Porque quando a pessoa Está contando uma coisa Porque sentiu mesmo Ele não está preocupado não Se a pessoa Que lê Eu quero repassar Que repasse Mas quando ele pede isso Eu já não acredito Que é verdade mais Porque a motivação Deu já não é mais pura Mas quer É se ficar famoso As pessoas aqui Que tem que reproduzir Se quiser passar Irmão E se vir alguma coisa aqui Sentir que é de Deus Eu quero passar para vocês Mas quando a pessoa Já grava um vídeo Já não a fala E já diz Olha eu estou fazendo isso Para vocês repassarem Multiplicarem Não é? Aí já está tudo errado Pelo menos No meu ponto de vista Não é? Então Jesus coloca aqui Como foi nos dias de Noé Já dá para sentir Não dá? Já dá para sentir Como foi nos dias de Noé Assim será também A vinda do filho do homem Foi algo Que pegou o povo Desprevenido Desapercebido E não foi falta de aviso Não E não é falta de aviso Hoje pregação do evangelho Também Que muita gente Não vai embarcar No arrebatamento É porque as pessoas Não dão atenção Devida A isto Como foi nos dias de Noé E Jesus cita aqui Algo que nos dias de Noé existia E que não era em si Pecaminoso não Este não era o problema Dos dias de Noé Não era um problema mal Era um problema De envolvimento As pessoas estavam envolvidas Em coisas materiais Do dia a dia Não pecaminosas em si Mas Não atentavam Para o lado espiritual Tornaram-se tão materialista Que não ouviu A pregação de Noé Noé tentou Para assinar E ser uma vinda do céu Avisos do alto Porque eles estavam Tão envoltos Com coisas normais Da vida O que Jesus fala Que tinha nos dias de Noé Pelo menos Do ponto de vista de Jesus Ele falou Olha gente Nos dias de Noé Anteriores ao dilúvio Comiam Tem algum problema em comer? Todo mundo alimentou hoje Bebiam Tem problema em beber Beber coisas saudáveis Que não é condenado Pela Bíblia Casavam Qual o problema em casar? Dar aos seus filhos Em casamento Ok É a vida né Compravam Vendiam Negociavam Qual o mal aqui? É que o povo Voltou a olhar Para essas coisas E já não olhava Para cima mais não Está tão envolvido Com coisas materiais Que já não tem tempo Mais para Olhar para cima Se já Ressuscitados com Cristo Buscar as coisas Lá de cima Mas quantos estão Estão envolvidos Com coisas da vida Normais da vida Rotina da vida Que não tem tempo Mais para orar Não tem tempo Mais para jejuar Não tem mais tempo Para ler Bíblia Não tem mais tempo Para poder evangelizar Não tem tempo Para adorar Não tem tempo Para vir na casa De Deus Está pecando? Não Pastor é a vida É a correria né Você liga para o camarada Que não vem na ceia Pastor é a correria Pensa o quanto Eu estou viajando E trabalhando E correndo Tá bom Vai nessa então Eu não vou falar Que ele está pecando Porque ele está comprando Ele está vendendo Está casando Está vindo em casamento Está comendo Eu já falei aqui Eu fico pensando Eu fico Quando termina o culto Eu pego meu celular Tive ele aqui 06 E não vou falar Outra senha não E aí o grupo Dos varões Tem muito neguinho Conversando com eles Durante o culto Não vem do culto não Hoje é terça-feira Gente Eles tem tempo Para estar falando Tudo Comendo Bebendo Casando Casamento Tal Mas o lugar deles Não era Nesse bate-papo Aqui de grupos não Tinha que estar aqui Na igreja Ou na igreja Que ele congrega Lá na congregação Durante o culto O sujeito tem tempo Para estar conversando Fiado aqui Coisas triviais Pelo menos Tem que vigiar O problema Dos dias de Noé Jesus cita aqui Ele nem cita O ponto Nevralgico Mesmo Se você for lá Em Gênesis Capítulo 6 Você pode aprofundar Como eram os dias de Noé Para entender Os tempos de hoje Como foi nos dias de Noé Tempo de materialismo Exacerbado Tempo em que as pessoas Estão envolvidas Com coisas da vida Tem que correr mais A crise é grande Tem que trabalhar dobrado Não problema Pastor É a família E filho Não sei o que Está tão envolvido Com essas coisas Que não tem tempo Para olhar para cima mais Céu perdeu O encanto para ele Que a terra está tão boa Os negócios estão fluindo Tanto Que já não tem tempo mais De ver o céu por dentro Hoje eu estava na minha casa Condomínio Uma senhora Veio Com dificuldade Eu estava na porta O senhor é pastor É mesmo Morar no condomínio Não sabe se ela me conhecia Não Mas a empregada dela Conhecia Eu vim aqui O senhor orava por mim O senhor não pode orar Estou invadindo sua casa Aquela senhora Trêmula Entra aqui Vamos entrar Ela orou Pastor Tem céu Tem Como é que é o céu? Tem crente Que vai falar Não sei Uma senhora Se tem céu E muito Ele respondeu Como é que é o céu? Eu disse O céu existe E onde fica o céu? Ele disse O céu fica no final De uma vida Com Deus E o inferno Fica no final De uma vida Sem Deus Como é que é o céu? Olha Eu sei muito pouco Do céu Vou saber Quando chegar lá Mas eu sei Que é muito melhor Que aqui E a senhora Tem que se preparar Para ir para o céu Que é melhor Que aqui é E orei com ela Pude instruir Sobre o céu Por dentro O que é o céu? Para quem Deus Levará o céu? Mas os crentes Grande parte Dessa turma Já não vê o céu Por dentro mais Os encantos É crente Por causa do imediatismo Coisas daqui E as vezes O culto vem É cantor É pregador Todo mundo Você que vem sofrendo Para com que eu não estou sofrendo Esse negócio de Estar sofrendo nada Sofrendo o seu outro Você tem Jesus no coração Né? Ah Podia pregar uma mensagem Para com esse negócio Né? Se você chegou aqui Arrebentado ou ruim Fica aí que Deus Vai trabalhar a sua vida Né? Deus vai te curar Vai te levantar Porque o culto É para isso mesmo Os louvores é para isto Mas vamos ver o céu por dentro Vamos ser crente Atraídos pela glória celestial Pelo céu E as outras coisas Deus acrescenta para a gente Né? Falta nada Deus vai acrescentando No dia a dia O que é necessidade mesmo Porque tem coisa Que é necessidade É desejo E Deus não tem compromisso De satisfazer desejo de crente Deus tem compromisso De suprir necessidades Tem hora que ele cumpre Um sonhozinho da gente Né? Meu cérebro está sonhando Tanto Com uma casa nova Com um carrinho diferente Ele está sonhando Não sei o que Eu vou arrumar para ele Mas eu arrumo Porque eu sou bom mesmo E vou dar Não é nem necessidade De nada Mas é um sonho Que ele tem E eu vou atender Mas tem um sonho Que eu não vou atender Pronto Amei Jacob Eu disse Isaú E daí? Se ele fizer ele é Deus Se não fizer ele é Deus Vocês não cantam? Hã? Mas se você for lá No livro de Gênesis Está escrito lá Todo o gênero humano Havia corrompido O seu caminho Diante do Senhor A terra corrompeu-se E encheu-se de violência E tem uma coisa a mais A imaginação Dos homens É somar Continuamente A mente humana É uma fábrica De pensamento ruim De ideias ruins De projetos maus Lá no tempo de Noé O povo Usava toda a energia mental Para poder projetar Coisas ruins Está muito diferente de hoje não Como foi nos dias de Noé Em que a inteligência Está usada para o mal Para a crueldade Para prejudicar o próximo Para passar o outro para trás Praticar a violência A maldade Olha Por isso que o governo Não dá conta Polícia não dá conta Justiça não dá conta Porque eles Eles elaboram Uma situação Para acabar com o crime E trabalham Uma situação Mas os bandidos É muito mais inteligente Está usando O pensamento A imaginação É somar Continuamente Como os homens de bem Não tem uma mente má Para poder ter a mente do bandido Aí sofre Eles estão na frente Dias de Noé Eram dias de corrupção Você tem ouvido falar Essa palavra por acaso? Tem alguém sendo processado Por corrupção nesse país? Dias do dilúvio Corrupção Violência Nos diz de Noé Será que está tendo Já ouviu falar Que tem violência hoje? Irmão Os irmãos são militares Tem que procurar pastor Nós não falamos alto não Mas nós estamos desesperados Tem que sair do controle Nos diz de Noé Saiu também Saiu Tanto saiu Que Deus teve que agir A imaginação Do coração Do homem Só a imaginação má Continuamente Além desse aspecto aqui De um mundo materialista Crente materialista A situação social Que era na época E se repete hoje E vem atentar para isso Porque Jesus falou Como foi Assim será nos dias Da vinda Do filho do homem Ele coloca aqui Uma situação Não perceberam Até que veio o dilúvio E os levou a todos Estando então Dois no campo Um será tomado Outro deixado Aí tem um irmão Só cinquenta por cento Não é bem O que Jesus quer falar Não Cinquenta por cento É muito pouco Deve ser bem mais De um pouquinho Eu conheci uma igreja No interior Que eles tinham Uma autoconfiança Muito grande Em relação ao arrebatamento Eles falavam Aqui na nossa igreja Noventa por cento Dos clientes Era arrebatado Lá na nossa sede Cinquenta por cento E lá na igreja de Goiânia Só vinte por cento Sobe É Eu ouvi isso no interior Aí Vocês preparam Querendo olhar de Goiânia Tá achando que E se Jesus Tivesse conceito também Aí eu falei Irmão Acho que o negócio Tá meio invertido Acho que Goiânia é noventa Aqui tá sobrando Só uns vinte Eu não meio de vocês aqui Com essa arrogância toda aqui Se subir vinte Já é muito E comecei a desmanterar Esse conceito Que eles tinham lá Lá o som Tá me olhando Da maneira E sabe muito bem Que eu tô falando E a esposa do Eduardo Também sabe Hoje eles não pensam Mais assim não Tá todo mundo Achando que Que nós somos iguais Todo mundo tem que preparar Seja aqui Ou onde for Mas olha aqui Duas estarão morrendo Um será levado Outro será deixado Por quê? Porque tem gente que vigia Tem gente que não vigia Pode tá moendo Mas tá vigiando Quer dizer Tá trabalhando Tá olhando pra baixo E pra cima Como é que é Aquela história lá É Do pessoal do Girião Ó A espada tá aqui Meu filho E levando água na boca Atento Lá nos dias de Neemias Construindo a cidade Uma espada na mão E a mão do pedreiro na outra Aqui ó Aqui ó o tijolo Sentando E a espada ele cá Então você tá cuidando daqui Mas não esqueça de ir lá não Tá moendo no moinho Tá trabalhando no campo Tá na cidade Onde for Mas você tá vigiando lá Agora deixa de vigiar Só porque tá lá em certo lugar Certa repartição Aí quem que vigia mesmo Aí quem que tá dentro Honrar o nome de Jesus lá A vigilância não é só aqui Da igreja não Em todo lugar Vigiai pois Porque não sabeis A que hora Adivir o vosso senhor Eu tenho um senhor Ele voltará E eu tenho que estar então Atento Se o Jesus faz aqui uma comparação Se o pai de família Soubesse A que vigília da noite Havia de vir o ladrão Vigiaria e não deixaria Que fosse arrombada a sua casa Lógico Se soubesse Mas a bandidagem não avisa Pega de surpresa Não faz a marca de hora Pra assaltar você na rua Pra poder ir na sua casa Porque a gente sabe Que tá por aí Sabe que pode acontecer Mas principalmente brasileiro Ele só fecha a porta Depois que a casa foi arrombada Aí vai tomar providência Contratar Cerca elétrica Sistema de vigilância Aqui nós não estamos preparados Câmara pra todo lado Vigilante pra todo lado Eu fiz amizade com o pessoal do Gira Agora E eles estão girando mais por aqui Os coronéis Não tem que esperar acontecer Não Mas brasileiro Geralmente é assim Fecha a porta Depois que o ladrão rola E crente Parece que é brasileiro Vai esperar o arrebatamento Pra depois me bater na porta Senhor abre essa porta Abre a porta Eu nunca vos conheci Senhor em teu nome Eu profetizei Eu preguei Eu curei Eu cantei Eu fiz isso e aquilo na igreja Só não me via lá não Eu via demais Eu sou omiciente Eu só nunca te conheci como crente Nunca te conheci Tá me estranhando Jesus Não conheço seu nome Endereço Identidade Não é a cor dos seus olhos Se é onde você mora Sei tudo da sua vida Eu só nunca te conheci Como meu servo Como um crente fiel Nunca Então apartai de mim Você que praticou a iniquidade Crente praticando a iniquidade Crente pegando Então Deus desconhece essa pessoa Como salvo, né? Como salvo Se o pai soubesse Vigiaria Por isso está em vós Apercebidos também Porque o filho do homem Advira a hora que não penseis E aí, irmão A gente tem que estudar o texto Baseado no contexto Pastor, o que é um crente Que está apercebido? Do que Jesus queria dizer Estejais vós apercebidos Se você continuar lendo Você vai descobrir O que Jesus queria dizer Com apercebido? Ele falou Quem é o servo fiel e prudente Que o Senhor colocou na sua casa Bem-aventurado o servo Quando o seu Senhor vier A achar ele Servindo assim Quem está apercebido? É o servo fiel e prudente É quem está na casa de Deus E está servindo a Deus Com fidelidade e prudência Quem é o crente que está apercebido? Jesus falou É o servo Que está na minha casa Me servindo com fidelidade É aquela pessoa Que está no centro da vontade de Deus Não passa e nem falta Porque se você for ver A origem da palavra fiel Você verá Que o que melhor exemplifica isto É o chamado fiel da balança Que hoje nem tem mais Fiel da balança É que defende a fidelidade da balança Você chegava num comércio Num supermercado Numa venda Em qualquer boteco E você pedia Eu quero um quilo de açúcar Eles vinha com aquela Formazinha, né? Viava lá Pegava um saquinho Colocava naquele prato Da balança E começava a despejar o açúcar Aquele ponteirinho Saia do zero Ia subindo Quando chegava em um quilo Ele parava Ok Mas tinha dia Que você olhava Para completar Bom, só tem 950 Ou se não Passou um e cem Eu só quero um quilo Minha mãe mandou Eu vou para um quilo só Tem dinheiro para pagar um e cem, não? É só um Aí tinha que tirar um pouquinho, né? E volta Um Aquele ponteiro é fiel Quer dizer Está na posição Que eu exigi dele O é cinco quilo O é três O é quatro Está lá Balança fiel Hoje é tudo digital, né? Mas quando ele vê Eles estão aí Nos forços de gasolina No supermercado E chega lá E vai verificar essas balanças Está tudo errado Está roubando o povo Fala que tem um quilo Não tem nada Tem um litro Só tem 900 ml Não tem Isso é infidelidade Não é sem passar não, irmão Não seja Demasiadamente justo Nem passa a santidade do limite Só seja o que Deus quer Feliz É o camarada Jesus falou Que está na minha casa E quando eu voltar Encontra ele assim Como? Fiel Fidelidade De acordo Com o que eu pedi Aqui na minha palavra Está de acordo Com a minha palavra É isso que eu quero E apercebido É isso, irmão E ele fala também Prudente Quem que é a pessoa prudente? É o precavido E em seguida Ele mostra O que é prudente Que ele fala Das dez virgens Cinco prudentes O que as prudentes Faziam demais? Elas foram Precavidas A noite está chegando Vamos comprar azeite Vamos abastecer As nossas lâmpadas Com azeite Isso é prudência Daqui a pouco Escurece E quem não tem azeite Não tem luz Não tem revelação Não tem entendimento Quanto mais Aproximar a meia noite espiritual Mais escuro Fica a noite mesmo Moralmente Espiritualmente Todo sentido O mundo Está caminhando Para a meia noite E vai escurecer Mais ainda Não pense Em segurar Essa situação Não A igreja vai resistindo 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 O Espírito Santo Resistindo Mas chega uma hora Que aquele que resiste Vai ser tirado Jesus falou Estejas apercebidos Através da prudência Vocês tem que se encher Eu estava lendo hoje Jesus falando o seguinte Convém trabalhar Enquanto é dia A noite vem Quer dizer Trabalhar enquanto tem força Tem energia Enquanto tem emprego Enquanto pode Vai economizando Vai criando gordura Vai criando energia Porque o dia que faltar Alguma coisa Você tem energia Para muito tempo Você não pode fazer Guardilho Eu queria Encrausurar o vento Ensacar o vento Quando faltar o vento Tem vento Não adianta Trabalhar Enquanto é dia A noite vem Tem gente Está perdendo tempo É hora de você Estar enchendo Da graça de Deus Do poder de Deus O tempo é favorável A hora é boa Não tem nada Te impedindo Você de fazer isso Vai ler mais a Bíblia Lê, lê, decorar E lê Vai se abastecendo Irmão Eu confesso para vocês Eu leio a Bíblia Mas eu não leio a Bíblia Como eu lia No meu tempo De mais jovem Não é por desprecência não É porque Vocês sabem Não é? O tempo que eu tenho Eu leio E procuro ter o tempo Para ler Porque eu preciso Preservar isso Mas no tempo de jovem Eu tinha muito mais tempo E aquele tempo Que eu não estava Tendo mulher para cuidar E filho para cuidar Eu ia ler a Bíblia Não é? Ia ler a Bíblia Ia ler a Bíblia E isso me ajuda hoje É uma energia Que eu tenho É um recurso Uma reserva Que eu fui acumulando Ao longo da minha vida E me vale muito hoje Principalmente Quando alguém cita Olha O versículo Está na Bíblia Não está na Bíblia Isso não Eu não Não é? Ou está lá Você não faz coisa errada Você já leu a palavra Essa reserva É boa para a gente Caminhar enquanto é dia Trabalhar enquanto é dia A noite vem Noite é uma situação De dificuldade Não é? É normalidade De tribulação De luta É cercear mesmo O seu tempo A noite Nunca é uma coisa boa A luz da Bíblia A noite vem Problemas Luta Dificuldades Vão chegar Vão chegar na sua vida Então Acumule Compre azeite Enquanto pode Se encha Da graça Do conhecimento Da comunhão com Deus Experiência com Cristo Vai se abastecendo Cada dia mais Porque tem uma coisa Quando você Quando você está Meio cheio É mais fácil Completar Não é? Quando é três quartos É mais fácil Completar Mas tem gente Que está sempre Na reserva Tem crente Que não acumula Azeite Que não enche O tanque Sempre na reserva Que tempo difícil Não é? Eu lembro Quando eu trabalhava No banco aqui Comecei Comprei um fuscão Não era preto não Nem que esse cor Que era Irmão Eu vivia Acabando a gasolina Que luta Era empurrando Até no posto Aí na compra Aquele saquinho de gasolina E vinha uma tribulação Ruim demais isso, né? A melhor coisa Não vai dar Com a mar de segurança Está difícil Encher o tanque Mas olha Tem a prudência O prudencial Que dá para chegar No posto, né? Não precisa acabar No meio da rua Com a gente, não O indo Curiou a canarim Fala que tem gente Que está na descida, né? Mas quando chega Na subida Quer subir Força não tem Acabou o combustível Nem percebeu Jesus falou Apercebidos E a gente prudente Que comprou azeite Na hora certa Encheu as lâmpadas E quando falou Porque ele conhece Porque ele conhece Aí tarde demais Pode ser assim Então o senhor Está falando De uma coisa Para nós Apercebidos É o crente Que é fiel Quem está Apercebido É o crente Prudente Prudente E ele falou Apercebido 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 Trabalhador Trabalhador O reino O reino está crescendo Estou multiplicando Os talentos Deus me deu Me deu condições E eu estou Melhorando mais ainda Aquilo que Deus Me deu Ele investiu em mim E eu estou investindo No reino Estou fazendo a obra Do senhor Estou dando a minha parte Eu recebi do senhor E agora enterrei O talento na areia Jesus chegou Ou o rei chega E fala Depois do relatório Servo bom e fiel Quem está apercebido Servo bom e fiel Sobre o pouco Fosse fiel Sobre o muito Eu te colocarei Aleluia Irmão É de espantar Tudo que Jesus tem dado Para a igreja hoje Para mim e para você As riquezas da graça Tudo que eu tenho Sou em Cristo E ele fala Sobre o pouco Fosse fiel Você imaginou isso? O que está esperando Nós então, irmão? Aí não dá para imaginar, né? Tem gente aqui Pastor Eu tenho os nove donos Se bem que não tem, né? É É Eu tenho isso Eu tenho aquilo O Senhor me enriqueceu Tanto Está feliz, irmão? Jesus chamou esse pouco Sobre o pouco Eu fosse fiel Sobre o muito Eu vou te colocar Por isso que Paulo falou Que esta momentânea Tribulação na carne Não pode se comparar Com o peso Eterno De glória Que o Senhor está preparando Para a igreja Seu povo Aleluia Servo bom e fiel Sobre o pouco Sobre o pouco Fosse fiel Aí chega o camarada Lá E geralmente Acima Quem não trabalha Quem não é dirigente Quem não ajuda Quem não coopera Sempre arruma Desculpa Porque não está trabalhando Ninguém me assalariou Ninguém me vê Nessa igreja E não sei o que E o pastor Não dá oportunidade A igreja Eu sou muito Eu sou aquilo O camarada Chega para Deus E fala Sabia Que o Senhor é Duro O Senhor Sei O Senhor não planta Te conheço Temeroso Escondi o talento Mas aqui está O que é teu Mal e negligente Servo Se você não dava conta Por que ter delegado Dos banqueiros O meu recurso Pelo menos renderia A correção monetária Ia corrigir Agora está defasado Mal e negligente Servo Sabe o que vai acontecer? Tira o talento dele E dá Para os outros Porque quem tem Lhe será acrescentado Quem não tem Até o que tem Será tirado Pelo amor de Deus É melhor ser dirigente É melhor ser trabalhador É melhor ser granjador É melhor contribuir Para a expansão Do reino de Deus Porque Jesus confiou A nós Essas riquezas dele É claro Que ele não deu Para nós ainda As riquezas da glória Mas já deu As riquezas da graça É tudo isso maravilhoso Que ele deu Começando com a salvação Com o perdão Aí vem batismo Aí vem oportunidades Na casa de Deus Vem a comunhão Com os santos Aí vem A proteção de Deus Tudo isso aí É riqueza da graça Que dá agora Para nós Mas está chegando o dia Que eu e você Vamos receber A riqueza da glória Aleluia E como fazer Para receber Jesus falou Que gente Não tem o procedimento A conduta Dos antiluvianos Você tem que trabalhar Trabalhe Tem que comprar Compre Tem que vender Venda Tem que casar Que case Tem que dar Suas filhas Filhos em casamento Ok No tempo certo Faça isso Tudo que é legítimo Faça Agora Não pense que a vida Do cristão Se resume a essas coisas Isso é coisa Para a gente dar fora Porque o crer Tem uma outra vida Uma outra vida Além dessa vida Material aqui Não deixe Se cumprir na sua vida Que Jesus falou Que a semente Que caiu E depois que cresceram Os espinhos Sufocou a semente Ela ficou improdutiva As preocupações Com essa vida As riquezas do mundo As seduções E outras coisas Sufocou o evangelho Sufocou a vida cristã Não deixa nada Sufocar Essa planta maravilhosa Que é a vida cristã Não deixa nada Sufocar o ministério Que Deus te deu Desperta o dom Que Deus te deu Não deixa ninguém Sufocar ele não Aleluia Se você é espiritual Cuide que essa palavra De Deus Na sua vida Fique em pé comigo Glória a Jesus Glória a Deus Aleluia Quem é pois o servo fiel Que o Senhor Constituiu sobre a sua casa Bem-aventurado Aquele servo E quando o seu Senhor voltar Acha ele servindo Assim Em verdade Vigil que eu porá Sobre todos os seus Bens Vamos reinar com Cristo Não vamos? Aleluia Então meu irmão É um olho aqui E outro lá Não descuide das coisas de Deus Não Não se envolva aí Nada Nada justifica O crente Está envolto aqui Olhando só para baixo Levantar os nossos olhos Para cima O tempo chegou A figueira já Brotou Já deu fruto Indicou que O verão chegou Você pode orar comigo E orar pela igreja de Jesus Pelo povo de Deus Por você mesmo Para que o Senhor Possa despertar você Você fica mais apercebido ainda Então comece a orar Nosso Deus e Pai Te agradecemos Jesus Obrigado Deus Pela palavra de Senhor Deu Ó Senhor Na glória Aleluia 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 Santo Santo É o Senhor Ó Vário Senhor Ó Deus Altíssimo Jesus Amém 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 Amém